Foi uma colisão frontal na rua Tocantins, próximo à Delegacia da Mulher, no início da tarde desta quarta-feira. Envolveu uma moto Honda CBX 250 de Xancherê, Santa Catarina, e um Celta Placas de Pato Branco. O condutor da moto, de 31 anos, sofreu ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU prestaram socorro. A vítima foi encaminhada à UPA para atendimento médico. Quem ocupava o veículo não se feriu. A Polícia Militar também esteve no local para as providências legais.